Boa noite gente, vou começar agora a última apresentação de hoje, vou falar um pouquinho sobre Android assíncrono Vou tentar não me estender muito, pensei que quase 9 horas na nossa terça-feira é um horário complicado pra gente Me apresentando então Rafael Atoledo, acho que boa parte do pessoal já me conhece de outros meetups, já trabalhei com bastante gente aqui também Então aqui tem meu Twitter pra quem quiser mandar feedback, puxar assunto, depois de qualquer coisa E aqui tem o meetup onde geralmente eu subo alguns samples de palestras, de projetos e projetos E aí pra gente começar a falar então de assincronismo, qual que é o problema do assincronismo? Eu trouxe uma citação pra gente, o que que é? Eu adoro código assíncrono, nunca dá problema Essa citação é de ninguém, ninguém nunca falou isso, que código assíncrono nunca dá problema, ninguém é louco de falar um negócio desse E porque assincronismo é um problema quando a gente tá falando de programação em geral, não se focando em Android, mas de programação mesmo Primeiro que diminui a leitabilidade do código, então o código assíncrono, geralmente é um código que você sai com uma thread Aí você muda pra outra thread, aí você passa um callback, aí o callback vai e volta pra outra classe Então assim, o código realmente fica muito espalhado e fica aquele lance que você não consegue ler linearmente O que que tá acontecendo no seu projeto Então é difícil você entender, muitas vezes se é um código que não foi você que escreveu É um código difícil de debugar e de entender, né? E por que que é difícil de debugar? Porque geralmente ele não tá parado numa mesma thread Então é muito comum que você tá debugar num código assíncrono, você tá lá, né? Tá aquele bug que você não consegue pegar, aí você tá lá, vou lá no debug devagarzinho Aí beleza, no próximo fez a thread, matou a thread e você tá parado num debugar com essas variáveis ali Que já não valem mais nada Então é difícil você também controlar o cenário de assincronismo Pra você isolar e fazer o debugar que você tá precisando corrigir Ele pode também trazer problemas de concorrência Então concorrência é complicado porque é muito difícil de você simular o cenário de concorrência Ah, uma variável que eu tô aqui olhando, mas nisso veio outra thread É de que modificou essa variável no meio do caminho E eu nem sei de onde que veio, quem que modificou primeiro, pra onde que vai Então isso acaba tendo uns bugs que é muito difícil de você reproduzir quando você tá programando de forma assíncrona E tem o lance de que, se você utilizar muito programação assíncrona, né? E você, tipo, disparar muitas threads, você fazer muito assincronismo De uma forma, enfim, quase que inconsequente do projeto Muito provavelmente ele vai trazer um programa de desempenho, né? E aí a gente sabe que, principalmente quando a gente tá falando de aplicativo mobile Desempenho é um negócio que conta bastante Não só por a gente passar uma impressão pro usuário que o cenário dele é lento A gente sabe que é melhor historicamente Tem essa fama de ser um SEO lento Mas não é necessariamente o SEO que é lento, né? Eu ia falar que o cenário da Samsung Não pode São os aplicativos que passam a impressão pro usuário Às vezes o celular dele é um celular top de linha Mas um aplicativo mal feito passa a sensação pro usuário de que Nossa, mas esse celular lento, né? Ele clica e demora pra responder Bom, e aí, como se tudo isso não bastasse Quando a gente tá falando especificamente de Android A gente tem essa palavra do mal aqui Pra você ver até maldade escorrendo essa palavra aqui Que é Life Cycle Como se não bastasse tudo que a gente já tem de problema de assincronismo Android, você ainda tem que se preocupar com um Life Cycle de aplicação Que pode exatamente ser controle, né? Mas quando a gente tá falando de Activity Até ok Mas quando você fala de Fragment Que é de Life Cycle infinito Você... é complicado É o terror de muita gente que já programou em Android E teve que lidar com isso Tá E Pensando assim, ah, assincronismo É um problema comum de programação, tá? E o que que o Android ele dá pra gente resolver esse tipo de coisa? Então AsyncTask Tá? Ó Todo mundo tem certeza que já fez o seu aplicativo Vou postar um AsyncTask lá OnPreExecute Execute OnPostExecute Vambora E aí que tem um monte de problema de lidar com o Life Cycle Então OnPostExecute Activity já morreu Aí você dava um Crash Aí você começava a botar IfNoNull lá ActivityNotNotNull Não sei o que E tem problema também de falar assim Ah não, pra não ficar nulo Eu vou botar com o estático Aí você bota com o estático Por causa do Liquid Memória Que é pior ainda Aí você fala assim Não Então vamos utilizar o Intent Service Ah não Porque o Intent Service Ele é desacoplado do Life Cycle da API Mas beleza Ele é um serviço do sistema Tem uma pensão de verbosa E a necessidade de criar um serviço pra cada tarefa E aí Isso aqui Já aconteceu de Onde a gente tinha um Intent Service Pra cada request de API Então você imagina assim Pra cada request diferente Que eu tenho Sei lá 75 Requestes diferentes Eu vou ter 75 Intent Services Que fazem esse tipo de coisa Ah e depois na hora de desenvolver Você tem que passar via render E mandar Intent Assim, é horrível E aí o pessoal fala assim Ah não, ao invés de criar várias classes A gente cria uma classe só A gente tem uma classe com 78.400 linhas Fica um negócio bizarro Ou Thread também Que é pouco controle Ou controle demais Por quê? Porque assim Thread, start, run, acabou Mas você tem que Você tem que cuidar de Life Cycle Você tem que cuidar de todas as constraints Que o ambiente do Android impõe pra gente Então É pouco controle Você tem start, stop e acabou Mas você tem que Ter esse controle de tudo Que você tem que estar em volta dessa Thread Que deixa também a API Um pouco mais complicada Tem loaders também Mas loaders É uma API tão ruim de mexer Que eu nem Acho que nem valeu tempo Eu vou parar aqui sobre ela Porque eu não consigo achar uma pessoa Que usou loaders de forma efetiva Até hoje Bom, e aí A gente tem ali Tipo 2014 2013 pra cá Ganhei uma vida aí É O RX Java que veio Que aí dominou o mercado Até a gente brincava Quando conversava sobre RX Java Que não é que o RX Java é bom É porque a gente não tinha nada melhor pra utilizar Tanto que Tanto que Hoje em dia Quando a gente tá falando de De Assincronismo Já tem até movimentos E pessoas já estão falando Sobre abandonar o RX Java Né E aí Assim Mas beleza O que que ela ia chegar Então ele é uma biblioteca Que faz parte da C Active D Extensions Certo É Só que ele é mais que uma biblioteca de sincronismo Ele produz alguns paradigmas de programação reativa funcional E aí é complicado porque Às vezes a gente programa Android Por isso que no começo dos primeiros aplicativos A gente nem orientação direta a gente sabe direito né A gente sabe fazer if, else Mais ou menos E bota um class ali que tá tudo certo E aí como que num aplicativo Que a gente tá esboçando uma bolha E essas objetos A gente já bota um funcional no meio E aí O lance é que Pra muita gente Ela tem uma curva de aprendizado muito índrome Eu mesmo demorei tipo Mais de ano pra eu falar Ah A gente sujava Agora sim Ela é tão índrome de extente Que escorrega no meio do caminho Então vai subindo ali Opa Larga a mão Faz outra coisa E aí E o pior É a contradição que a gente tem Por que que ela assim Fala Você pega um projeto E fala assim Ah Mas você tá usando a xjava Você projeta Ah não tô Tô usando assim Aí explica aí como é que funciona então Aí você Que até hoje Muita gente usava Mas não fazia a menor ideia do que tava acontecendo ali Entendeu A gente usava simplesmente Ah não Eu uso porque é o retrofit da suporte Só botando retrofit O observa E vambora Mas a gente não entendia muito bem O porquê da xjava Tá Mas por assim Mas a xjava então Horrível Pior solução do mundo Não Ele não é Ele tem algumas aplicações Onde ele se encaixa muito bem Primeiro Quando tem múltiplas fontes de dados Que precisam ser trabalhadas juntas Isso aqui é um caso clássico de aplicativo Que eu acho que todo mundo trabalha em aplicativos que são muito bem feitos Ou seja, a gente tem uma API toda unificada A gente nunca A gente nunca tem que bater em 3 APIs pra montar uma tela Nunca Quase nunca Então mas Hipoteticamente Vamos deslocá-lo Um API Hipoteticamente a gente vai ter que bater em 7 APIs pra montar uma tela Isso é baseado em casos reais já O xjava funciona muito bem pra isso Então eu consigo encadear todas essas chamadas Ah, bate na API tal, faz um post Beleza Quando voltar você pega o id que foi gerado Você coloca no objeto Dar um get no outro cara Sabe? Todo esse encadeamento Você consegue fazer isso de uma forma muito Eficiente com o xjava E principalmente Com um ponto único de falha Que Ah não, beleza Eu tenho que fazer 7 requests pra montar a tela E se der pau na quarta request O que eu faço? Então assim Você consegue tratar tudo isso Como um ponto de falha único Então é muito bom pra esse tipo de coisa Ou então Quando eu tenho um fluxo contínuo de dados O xjava ele fornece mecanismos de back pressure Então quando assim Quando tá vindo mais dados do que eu consigo lidar Eu consigo fazer com o xjava Tratamentos específicos pra isso Ah não, eu quero ignorar dados Eu quero pegar dados Faz um cache que eu vou conseguir tratar em algum momento Esse tipo de coisa Quando eu tô lendo sensor Ou por exemplo Ah aplicativo de navegação Então eu quero Ah Navegar Então Quando eu tenho um GPS de aula de precisão Eu tô recebendo posição, posição, posição O tempo todo Eu consigo Com a xjava Ah escutar isso E de fato fazer Uma coisa reativa Eu tô reagindo A posição Que o GPS tá me mandando E pra isso funciona muito bem também Ou quando eu quero fazer de fato Uma UI dinâmica reativa né A gente tem vários exemplos aí De pessoas que aí não Guardam RX em todo lugar de um aplicativo Então de fato Justifica usar uma biblioteca desse tamanho Com essa complexidade Pra eu fazer É Enfim Aplicar um paradigma diferente No aplicativo que eu tô construindo Certo Então esses são os casos Onde por Experiência Eu digo que o rxjava ele funciona bem Tá E aí Ultimamente a gente tem falado bastante também De utilizar As porroutines do código Pra fazer assincronismo E o que que são as porroutines né Ela É um É uma Uma forma de fazer código assíncrono Parecer Síncrono Você lê o código Você não tem que ficar falando callback né Aquele callback help Você faz um callback Do outro callback Que passa um objeto Que vai pra lá pra frente Depois você dá um pontifine dele Que volta Esse tipo de coisa Você não tem Ele evita A complexidade de leitura do código né E se você ficar mudando de contexto Dentro de um código assíncrono Ele melhora muito E ele já tem repartido o callback 1.1 A gente já tá no 1.2 E agora que saiu o 1.3 É Marlestone 1 Acho que em breve A gente deve ter o O callback 1.3 3 Que ela vai ser experimental Ela tá Hoje no callback 1.2 Ela tá começando experimental Mas assim Dá pra usar de boa em produção E aí Pra que que as porroutines funcionam né Então o processamento de request A parte de I.O. Sei que todo mundo levante dados Na main thread Mas ninguém conta né É tipo coisa que Ou pra fazer processamento Ah eu tenho que pegar E fazer uma série de cálculos Que talvez demore um pouco mais Num celular mais antigo Seria bom sair da main thread Pra fazer esse tipo de coisa E as porroutines Android Eu tenho uma dependência específica Que dá pra você também Fazer essa mudança pra main thread De uma forma bem tranquila E o bacana é que Ele faz a sincronismo Mas sem necessariamente Criar uma thread Pra cada coisa A sincronismo que eu vou fazer Inclusive Quando você vai ler a documentação Ele fala assim Ah Pega um aplicativo em Java Dá um for aí E vai dando um new thread Coloca de 1 A 4 mil Se sua máquina for muito boa Talvez ela demore uns 20 minutos Pra fazer isso Se ela for mais ou menos Talvez dê um alt-off memory No meio do caminho Com as porroutines Você vai conseguir fazer isso Em tipo 3, 4 segundos É uma coisa muito Muito mais performática Porque ele utiliza Um pull of threads próprio E ele starta E reaproveita essas threads Então ele é muito mais eficiente Do que por exemplo Thread pull quando você vai fazer Esse tipo de coisa Então assim né Imagina assim Ah mas como que seria Um código assíncrono Bom assim Que eu não tivesse me preocupado né Todo mundo já Já pensou em fazer o aplicativo assim né Fazer o método Quero fazer a request View showloading Apifact Peguei dados da api Escondi o load E você tem o result aqui Certo Isso aqui é a expectativa Assim Nossa Se fosse tudo assim Ia ser perfeito Ninguém tem problema com o Android Só que se a gente faz isso Acontece Com a foto do aplicativo Ele não deixa a gente fazer aquele jeito né E aí o que acontece né Com as coroutines a gente consegue deixar Aquele código muito mais parecido Olha só Isso aqui é um código Aquele mesmo código Só que utilizando as coroutines Então o que que mudou aqui Basicamente Eu coloquei aqui Um launch Na UI Então ou seja A partir desse Do início desse bloco Tudo que está rodando aqui Está dentro Na minha main thread Então beleza Posso chamar o View showloading Na boa Tranquilamente Que ele não vai queixar Ele vai estar fazendo certinho Na minha main thread Ah mas eu quero puxar na API Quero bater na API Como é que eu faço com isso aqui? Eu chamo aqui O View with context Como um pool Então ele vai vir executando aqui A hora que chegar aqui Ele vai parar Ele vai parar Mas ele não vai bloquear A minha main thread Ele fez essa mudança De contexto Aqui passando O common pool Que é um pool de threads Que a própria Feita as coroutines Fornece pra gente E aí ele vai esperar Opa Voltou Cai aqui o resultado Bonitinho Aí eu posso chamar O View High voltage Tranquilo Porque aqui Eu ainda estou dentro Do meu contexto de UI É quase O mundo ideal Que a gente tinha imaginado No post anterior Aí tá A gente tem então Como executar Na UI Ali No common pool Ou então No confine Que é assim Na thread que você tiver Pode continuar executando nela Se quiser fazer alguma coisa desse tipo Tá Aí você fala assim Ah mas eu tinha Callback de erro Callback de sucesso O que acontece Então se O thread Por exemplo Ele bater na API E não tiver API Ou não tiver internet É uma coisa também Que quase nunca acontece No Droid Bater ali Deu timeout O que acontece Se aqui por exemplo Eu dou um exception Aí também né Dá um Probleminha de leve E como é que eu resolvo isso Nas produtos Usando o famoso Trycatch No Kotlin Como a gente não tem Assim quando um método assina Que ele vai jogar uma exception Você não necessariamente É obrigado A segurar aquela exception Você segura se você quiser Então vamos supor Eu vou fazer um assincronismo Que eu tenho certeza Assim mas certeza Absoluta Que nunca vai dar problema Eu não preciso mudar o trycatch Assim como a gente tem aquele operador Desclamação, exclamação né Quando a gente confia Que não é nulo Não, pode Pode mandar que eu sei que não é nulo Então aqui também a gente pode Colocar os trycatch Se a gente achar que Que isso nunca vai dar exception Mas vai dar exception Então aí coloca o trycatch Pega o exception E beleza Coloquei aqui uma mensagem Na tela normal Porque eu também estou no contexto De UI E aí Como é que essa torna da minha API Ah, eu uso esse tipo aqui Deferred Que é um tipo da Da biblioteca Das for routines Que eu consigo fazer Enfim Utilizar um adapter do retrofit Pra fazer isso pra mim Enfim Tem várias coisas Que eu consigo passar E falar assim Ah, dá exception aqui É, dá sucesso aqui É um objeto que eu consigo fazer E manipular esse tipo de assincronismo E aí também Com esse tipo eu consigo também Utilizar É, quando chamar esse deferred Chamar também com esse assinc Quando eu canto e fazer assinc A diferença é que Através daquele tipo deferred Eu consigo chamar Um ponto await E ele vai fazer exatamente a mesma coisa Ele vai vir Vai chamar Vai devolver essa test E vai parar aqui Mas ele não vai travar a execução Da minha UI Porque aqui eu fiz a mudança De contexto de execução Então ficou bem Assim Muito limpo E muito mais simples Do que por exemplo Ter que lidar com disposable Ter que Ah Ter que adicionar no Composite disposable E depois voltar E passar o operador Schedule Enfim É muito mais simples A gente fazer dessa forma Aí você Você vai me perguntar Mas ainda usa o Java do meu projeto O que que eu faço? Chora Nada 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 Bom E aí A gente falou então aqui Do tipo de sincronismo Que a gente tem que fazer Geralmente quando o aplicativo está aberto Mas tem um outro tipo de assincronismo também Que é bem complexo de fazer Que é aquele que a gente precisa fazer Não necessariamente quando o usuário está Com o aplicativo aberto E para esses casos A gente a partir do lugar de seis A gente tem muito problema de Limitação De uso de Serviços A gente não pode dar um serviço Quando a gente quiser Enfim E aí para isso a gente tem O Work Manager O Work Manager Ele é da Support Library Que ele sai agora no I.O. Que para que ele serve? Ele é um mecanismo Para a gente fazer assincronismo De tarefas Que são Adiáveis Digamos assim Elas precisam ser executadas Mas elas não necessariamente Precisa ter um momento exato Para executar Tipo, não é um alarme Não, nossa Tem que ser um alarme Trasar um minuto Perdi Não, não É uma tarefa assim Ela precisa ser executada No determinado momento Mas É Eu preciso garantir a execução Mas não Mesmo se o aplicativo Ah, morreu o aplicativo Eu preciso ser executado E ela é muito parecida Com o Job Scheduler Só que qual é a diferença? O Job Scheduler Ele termina API Minimo 21 E a gente sabe que Às vezes Né API 21 Minimo Não é assim que a gente consegue Então o que ele faz? Ele consegue implementar Uma API compatível Com o Job Scheduler Muito semelhante A Job Scheduler Só que de forma Retrocompatível Com uma interface padronizada Mas ele faz As definições de comportamento Então pra que que eu vou utilizar? Ah, quando eu tenho que fazer Um upload de log Quero fazer uma sincronização Com o servidor Ah, eu tenho que fazer Um processamento pesado Por exemplo Ah, tudo que Já postou no Facebook E aí que você posta no Facebook Você pode matar o aplicativo Que ele fica lá Barrinho lá em cima Ó, tô subindo o upload Não sei o que Não precisa necessariamente Travar o var ali Pra ele ficar esperando Esse tipo de coisa Qualquer coisa que pode demorar Bastante E bastante, bastante mesmo A gente geralmente Faz com o Work Manager E aí as implementações Que você tem ali Tá na versão Alpha 6 Essa tem o Work Promptime Que é a dependência base A gente tem o Work Test Porque todo mundo Testa o aplicativo aqui Tem certeza absoluta, né? Então a gente quer testar O nosso job que a gente Tá criando A gente coloca o teste E tem o Work Firebase Por que Firebase? Porque o Firebase Ele tem uma implementação Semelhante a Job Scheduler Que assim Se eu tiver Já o Firebase No meu aplicativo Eu posso utilizar Essa dependência E aí ele vai implementar O Firebase Job Dispatch De forma retrocompatível Ah não Eu não quero Botar o Firebase Só por causa disso Aí eu não preciso Colocar essa dependência Aí ele vai implementar De forma retrocompatível Utilizando o Alarm Manager Certo? A do Firebase É mais eficiente Mas você vai adicionar Uma dependência A mais do aplicativo Ah, ele já tá lá Então pode usar ela Que ele reaproveita Bom E a API dele é muito simples De utilizar Então basicamente A gente tem uma classe anônima Aqui Uma classe bisprata Chamada Worker Que eu vou implementar E ele tem um método Do Work Que ele vai retornar o Result Ah Como assim? Ah Se caso deu certo Eu fiz algum processamento ali E deu tudo certinho Eu dou um return Success Ah não Deu ruim Eu posso retornar Failure Ou Eu posso falar assim Olha Não deu agora Vai ser feito daqui a pouquinho De novo Que vai dar certo Eu preciso executar Ah não Nossa Tô passando no metrô ali Na estação Da luz ali A hora que a gente dá aquela falhada Daqui a pouco ele anda pra uma estação E eu consigo subir Então você pode chamar um retry Que ele vai pegar essa mesma task E ele vai reagendar ela O mais próximo possível Pra reexecção Certo? Então você não precisa ficar Você mesmo retentando Fazer alguma coisa Aqui dentro E aí Você tem ali dentro também O input data Que é como Onde você vai pegar Parâmetros Então eu posso passar parâmetros Pra esse job Que vai executar E se caso eu precisar de alguma coisa Que exige contexto Eu tenho que application context Ah Eu preciso pegar um resource Eu preciso pegar Uma Enfim Qualquer tipo de arquivo Um asset Algum tipo de coisa Eu tenho aqui Um contexto de aplicação Pra puxar esses dados De uma forma tranquila Tá E eu quero agendar uma coisa tranquila Ah É só você criar então Uma One time work request Criando esse builder Aqui Passando qual que é A A classe Desse Que você implementou No caso Desse job E depois você pede O work manager Get instance E bota na fila Esse Esse job Bem tranquilo Só que Aí você vai falar Nossa mas o Kotlin Fica essa feiura Dessa assinatura A gente tem a dependência lá Que é o Do Kotlin Extensions O Work Manager KTX Então quando a gente faz isso Ele adiciona Algumas Alguns açúcares Sintáticos ali Pra deixar o Kotlin Mais Mais bonito Então você consegue Mudar disso Pra isso Olha Muito mais Elegante né Muito mais Mais Tipo Nosso projeto Que a gente consegue Deixar o código Kotlin Especificamente Mais limpo E mais elegível Tá Então eu quero passar Um parâmetro Consigo então É Dar um set input No meu Builder E passar aqui tipo Que valor Tranquilamente né Poderia ser um bundle Até eu entendi Que não é um bundle Mas enfim Criado tipo data Porque fica bonito Então bota aqui Que valor Mas ele tem os mesmos Métodos do bundle Quero colocar inteiro Booleando String Se quiser Mas a gente roda No Android né Já tá ali Mas enfim É A gente tem ali então Que values eu consigo Colocando aqui O que eu preciso dar Ah Usando as extensions Do Kotlin Eu consigo também Utilizar aquela notação De map dele Então Value to E dar um To work data Então ele consegue converter E a gente utilizar Essa notação Bacana aqui Do Kotlin Pra Enfim Pra passar de uma forma mais Mais bonita Mais elegante Do nosso projeto E aí lá dentro do meu Worker Quando eu quero pegar esse dado É só dar um push data Aí get string Get int Get Qualquer coisa Que eu consigo pegar aqui Normal Key De full Pra vários tipos Ah Eu quero por exemplo Que você Ah Eu quero botar um lembrete Tipo Roda Essa tarefa daqui X tempo Então eu consigo também Então eu consigo também Passar dentro do meu Builder Um 7 mission delay Aí eu consigo passar Tipo Nessa notação Ou Tipo Para as 3 pessoas Que já suportam a mínima API 24 Eu posso utilizar API de dados Java 8 Mas Essas 5 pessoas Moram nos Estados Unidos Então Aí Pra gente Que trabalha com API Minimo 14 15 Infelizmente A gente pode passar desse jeito aqui também Workmanager Bota O job lá dentro Ah Eu quero Tem algumas consequências Eu consigo definir também Algumas políticas Pra esse job executar Por exemplo Ah Eu vou fazer upload De um arquivo grande Uma foto por exemplo E o usuário Ele Tem aquele 4G maroto Durante o dia Mas chega em casa Ele tem a net de 100 Mega Né Então eu posso falar pra ele assim Olha Só quando você estiver conectado Esse connected aqui Ele implica de que É uma rede conectada Que não tem a cobrança Então ele perceber Ah Uma rede 3G por exemplo Ele não vai pegar Ou por exemplo Eu posso falar pra ele assim Só quando tiver internet Quando tiver internet Nem precisa rodar Porque eu sei que Que vai dar ruim Ou É uma coisa que assim Eu vou ter que processar Arquivos em lote Em batch Fazer zilhões de cálculos Vou fritar o celular da pessoa Eu posso falar assim Olha Vai só quando Que seu ATV não estiver baixa Ou Só quando estiver carregando Então a hora que a pessoa Colocar na tomada Ele vai executar o seu job Somente Quando você Quando essas constraintes Que você criar Elas forem Atendidas Então eu consigo passar Enfim Uma série de Constraintes Se caso do meu job Necessitar de uma coisa Muito específica Eu passo também Dentro do Builder Com constraintes Ah Eu quero fazer Agendamento periódico Eu quero então Que ele execute Uma vez por dia Então eu consigo também Passar aqui O periódico Workcast Builder E passar também Essa anotação Ah Cada um dia Beleza Ah Se você também Utiliza a API minuto 24 Ninguém Você tem a API do Java 8 Que eu vou usar aqui também Mas enfim Sempre também passando Pro Workmanager Ah Eu quero fazer O encadeamento De jobs Eu quero que um job Execute Depois execute o outro Esse tipo de coisa E aí um vai jogando O resultado pro outro Eu consigo fazer isso também É Dentro do Workmanager Eu passo o begin with Aí eu passo o job Aí eu volto Then Second job Aqui Eu vou passando Eu posso passar quantas eu quiser Aqui encadeando Um depois do outro Depois do outro E aí como que você A gente faz então Para passar o dado De um que o outro Quando você Coloca dentro do input data De um Worker Esse dado vai estar disponível No input data Do Worker seguinte Então eu consigo Ah Vamos supor Eu tenho que Quero subir um arquivo No servidor Então Primeiro eu vou ter que zipar Todos os arquivos E depois eu vou ter que subir No servidor Então eu consigo Tipo separar isso Tipo eu vou ter uma teste específica Para zipar Então ela vai zipar O arquivo E manda o arquivo para o próximo job Então eu consigo fazer isso Em partes Ah sei lá Deu problema no primeiro job Porque não tinha espaço no dispositivo Então eu consigo isolar E isso deixar mais Componentizado Cada um dos passos Que eu preciso executar Testes Importante Um teste Como eu disse Um teste aqui Então a gente tem O WorkManagerTestNitHelper Que eu consigo passar um contexto Para ele Pode ser um contexto Do Expresso Do Do AndroidNitHelper Olha finge que todas as Concentes foram atendidas Ele fez isso Ele vai executar o WorkManager E depois eu consigo fazer as Associações A partir desse objeto WorkManager Que eu criei Certo? Bem tranquilo de testar mesmo Tá E alguns pontos importantes Também Não quero ficar até 10 horas aqui também É Primeiro O job Ele só vai ser executado Quando O sistema Ele conseguir locar Os recursos Para executar aquilo Então eu não preciso Eu falo assim Olha eu quero Prioridade processador Eu quero adquirir um wakelock No meu device Não preciso dessa permissão O próprio WorkManager vai fazer isso Para você Enfim Só coloca o seu job lá Confia Que vai dar tudo certo Primeiro É outra coisa Ele é executado também Na Threadback Browning Então eu não preciso fazer Callback Asincronismo ali Ali eu já estou fora da main thread Eu posso fazer o que eu quiser ali Que eu já estou Tipo assim Não tenho que me preocupar Com a main thread Vai e volta Não Já está lá Poxa Eu não devo iniciar nenhuma nova thread Não só não Não preciso Como eu não devo Iniciar nenhuma nova thread Tem grande diferença dela ser Matada Assim que O sistema operacional perceber isso Então O que eu tiver que fazer Eu faço ali de forma sícrona Dentro daquele bloco Porque eu já estou em uma thread Separada E também Eu não posso também Rodar para sempre Não vou ficar Uns milhões de anos rodando Então Ele tem uma garantia De mais ou menos Não é preciso também Mas cada job Pode dizer que está por mais ou menos Até 10 minutos Acho que Quando a gente pensa em mobile É bastante tempo Para a gente fazer as coisas Que a gente precisa Bom É Praticamente isso Dei uma corrigirinha de leve Mas tudo bem Aqui alguns links também Sobre a sincronismo em geral Cotting Corrutines Aqui também Para você aprender corrutines Do Google Cotting Pegando exemplos reais Aqui tem a documentação Do WorkManager Está saindo em release toda semana Dele praticamente Aprender o teste Ele está evoluindo bem rápido E aqui tem alguns vídeos também Introdução a corrutines Aqui corrutines mais a fundo Na parte da Jota BM E aqui também Uma palestra sobre WorkManager Para quem quiser saber mais Obrigado Os slides já estão disponíveis Há no speakerback também speakerback com vago Fábio Toledo Aqui tem meu e-mail Se alguém quiser Mandar alguma coisa Vago E coisa do tipo também Enfim É isso gente Alguém tem alguma dúvida? É Essa livre Ela é Leve? Bem leve Ela não pesa em métodos Não não gente Se eu não me engano Acho que o WorkManager Como um todo Ele tem coisa de 12 classes É coisa bem pequena mesmo É Aquele lábito Eu estava iniciando O WorkManager Vamos ver Qualquer Aquele Açúcar Que faz Parece que Era o genérico Sim Isso funciona no Java? Não Não É coisa de Kotlin É coisa de Kotlin Porque o Kotlin quando eu passo Um genérico Eu consigo instanciar O tipo que eu passo como genérico No Java eu não consigo fazer isso Não é preciso do Do objeto class Aí por isso você consegue fazer Um táxi um pouco mais Mais alguém gente? Todo mundo cai de embora Quer ir embora né? Beleza gente Valeu Obrigado Aplausos 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 Aplausos